Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa Pastoral da Sobriedade. Eu sempre transmito aqui um resumo do passo da Pastoral da Sobriedade de uma forma que os meus seguidores possam ter uma ideia do que seja esse movimento, essa ação da Igreja Católica em prol das pessoas que são dependentes da droga, da bebida, do tabaco e outras. Então eu faço um resumo aqui, não oficial, eu apenas faço isso porque fui beneficiado com o milagre de Deus em minha vida que me curou do etilismo. Então é um trabalho que eu faço para ajudar os outros irmãos a também conseguirem. Bem, neste vídeo eu quero dizer para vocês que teremos o passo, reparar o sétimo da Pastoral. Antes eu quero dizer que você encontra os passos da Pastoral resumidamente nos meus endereços telemáticos. arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 no youtube, no instagram, arroba paulo roberto maciel 6 barra, no blog repórter paulo maciel.blogspot.com, no facebook, facebook.com barra paulo maciel da rádio. Sétimo passo da Pastoral da Sobriedade, reparar. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Vamos nos conhecer, seguindo aqui o manual da Pastoral, os 12 passos da Pastoral da Sobriedade, programa de vida nova. Eu sou o Paulo Maciel, agente da Pastoral da Sobriedade. Fiz o meu curso no instituto chamado IESES, que fica no município da Ibirassu e pertence à Diocese de Colatina. Eu fiz o curso depois de dois anos, mais ou menos, que eu já tinha me curado do etilismo, do alcoolismo. Fui levado para a Pastoral por irmãos, irmãos biológicos, que viam a minha situação de abuso do álcool, me levaram para lá e eu consegui a cura imediata. Mas não é assim com todo mundo. Nem todos conseguem a cura imediata. Então, vamos ouvir aqui as orientações. Sejam todos bem-vindos. Cada um se apresente aí também, se vocês estiverem reunidos. E vamos acolher com o nosso canto principal. Admitir, confiar e entregar. Arrepender-se, confessar e renascer. Reparar, professar a fé, orar e vigiar. Servir, celebrar e festejar. É, nós temos esse cântico que é muito entoado nas reuniões. Hoje vamos vivenciar o sétimo passo da nossa caminhada, o reparar. Vamos fechar os olhos. Vamos elevar o nosso coração a Deus para sentir a sua força nos conduzindo. E assim nós poderemos ter coragem de reparar todo o mal que fizemos enquanto estávamos na dependência química, na drogadição, no alcoolismo, no tabagismo, na sexualidade desordenada. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos rezar juntos agora a oração do programa de Vida Nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Senhor, confesso os meus pecados e publicamente peço Teu perdão. E o perdão dos meus irmãos, absolve-me. Senhor, renasce no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, repara o financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando, para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, Vossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos do corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Hoje estamos vivenciando o sétimo passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, o reparar. Rezemos três vezes. Senhor, repara o financeiro e moralmente a todos que eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha indignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, repara o financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha indignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, repara o financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus restaura-me Estamos aqui reunidos para vivenciar neste período O passo reparar deste programa de vida nova Um programa composto por 12 passos Baseados na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Redentor A reflexão e a vivência dos 12 passos nos levam a uma conversão Ou seja, a uma nova maneira de viver Que vai nos livrar de nossas dependências, nossos vícios, nossas escravidões, nossos pecados A sua conversão e a sua libertação não serão imediatas O processo é longo, árduo e dependerá da sua perseverança Estamos vivenciando semanalmente cada um dos 12 passos do programa de vida nova Proposto pela Pastoral da Sobriedade No primeiro passo admitir, iniciamos a caminhada admitindo nossas dependências Vivenciamos o segundo passo confiar, o terceiro entregar O quarto arrepender-se, o quinto confessar E no encontro anterior vivenciamos o sexto passo Renascer Agora estamos reunidos para vivenciar o sétimo passo Reparar deste programa de vida que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver Fiquemos de pé agora para aclamar e ouvir o que Deus nos fala Neste passo reparar Vamos aclamar a palavra e depois proclamá-la Hoje será feita a leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículos do 3º ao 7º Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor Lâmpada para os meus pés, Senhor Luz para o meu caminho Lâmpada para os meus pés, Senhor Luz para o meu caminho Leitura da carta de São Paulo a Tito Também nós, irmãos Antigamente Éramos insensatos, desobedientes, extraviados Escravos de todo tipo de paixões e prazeres Vivendo na perversidade e na inveja Dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros Ele nos salvou Perdão E odiando-nos uns aos outros Mas a bondade e o amor de Deus nosso Salvador se manifestaram Ele nos salvou Não por causa dos atos justos que tivéssemos praticado Mas porque fomos lavados por sua misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós Por meio de Jesus Cristo nosso Salvador Para que justificados por sua graça Nós nos tornássemos herdeiros da esperança Da vida eterna Palavra do Senhor, graças a Deus Agora vamos à reflexão Reparar é resgatar a dignidade Nós também Nós também como no texto bíblico dessa carta de São Paulo a Tito Tivemos uma vida de insensatez, de desobediência, de extravios Eu que me curei do etilismo fiz muito disso quando estava no abuso do álcool Insensatez, de desobediência, extravios E todos aqueles que estão na dependência química também fazem Éramos escravos das drogas, das paixões e dos prazeres Da sexualidade desordenada Vivíamos um tempo de perversidade, de inveja Nos pervertendo e pervertendo os outros Andávamos com más companhias, com um grupo de morte E odiávamos aqueles que não compactuavam conosco Por causa da nossa opção pela droga Éramos dignos de ódio, de desprezo Nos marginalizando Podemos dizer que mesmo querendo viver Odiávamos a vida que tínhamos E para não voltar atrás Para não reparar Vivíamos essa vida desregrada Sem dignidade Como já vimos nos passos anteriores Muitas coisas já reparamos Algumas coisas em nossas vidas Estão se renovando Porque reconhecemos que estávamos vivendo Na morte, na incerteza e não o bem Não vivíamos a sobriedade Mas algo dentro de nós Clamava, gritava por dignidade Quando chegamos ao fundo do poço Quando clamamos pela misericórdia e pela bondade de Deus Ele nos socorreu e nos salvou Deus, porque permiti Começou a agir e a se manifestar em minha vida É Deus quem está me salvando É Deus quem me leva a pensar A agir, a fazer o bem Só por hoje, graças a Deus Deus está me regenerando Me renovando no seu espírito Este texto nos fala E nos remete aos acontecimentos do passado Mas também nos conscientiza De que é necessário Uma conversão radical Isto é, uma mudança profunda No nosso modo de viver Aqui está o sentido da conversão Passar de uma situação de morte Para a vida Em cada versículo dessa palavra Da carta de São Paulo a Tito Nos é relembrado Que a salvação e os dons do Espírito Santo Nos vem pela graça e pelo amor de Deus E é pela fé Que teremos a certeza De que seremos em Cristo Jesus Vencedores de todo o mal De toda a fraqueza De toda a dependência Sendo capazes de reparar Todos os males que causamos Aos outros E a nós mesmos Quanto mal nós causamos aos outros Quantos codependentes Existiram em nossa vida Porque O drogado Não causa mal somente a ele Mas aos familiares Aos amigos Que são codependentes Porque Ficam naquela ânsia Naquela preocupação Com Aquele que está Vivendo Uma situação de Desregramento De dependência De vício Quantos Noias Popularmente chamando Dão trabalho Para seus familiares Principalmente a mãe E o pai Não é fácil Por isso temos que pedir Muito a Deus A sua graça Hoje estamos sendo convidados A vivenciar o passo Reparar Apresentemos ao pai Mediante seu filho Nossas preces Após cada prece Vamos responder Senhor Escutai a nossa prece E dai-nos a sobriedade Eu vou agradecer Obrigado Senhor Por me livrar Do abuso do álcool Fazendo milagre Em minha vida Obrigado Senhor Por essa Grande graça Me fazendo Servir a Deus A todo momento E Tentando ajudar Os meus irmãos A trilharem O mesmo caminho Que eu Consegui trilhar Obrigado Senhor E faça com que Meus irmãos Que estão Também No abuso do álcool Se livrem Dessa Bebida Nefasta Livra meus irmãos Que estão Na drogadição Que está Consumindo crack Consumindo achixe Consumindo maconha Consumindo cocaína LSD E tantas drogas Que levam a morte Levam a cadeia A prisão Levam ao hospital Levam a destruição Da família A destruição Do próprio Ser humano De sua dignidade Livra-se Meus irmãos Que estão Na drogadição Senhor Livra meus irmãos Que estão No tabagismo Você que Persegue sempre O tabaco Deixe o tabaco De lado Ele também Prejudica O nosso corpo Nossa mente Livra meus irmãos Que fazem do dinheiro Mamon Um Deus Dinheiro É um meio E não um fim Em si mesmo Quando utilizamos O dinheiro Como um meio Para Nossa sobrevivência Tudo bem Mas não pode ser um fim Ele não pode ser um Deus Para nós Não podemos idolatrá-lo Isso é uma dependência É uma escravidão Livra meus irmãos Que estão Na sexualidade Desordenada Desregrada Livra Quem está Dependente Do coito retal Coito bucal Livra As nifomaníacas De sua Paixão desenfreada Senhor Livra quem está Dependente De mídias Impuras Anticristãs Indecentes Imorais Lascivas Essas mídias Que só Nos colocam Imoralidades Na mente Depois De doutrinados Os indivíduos Dificilmente Conseguem sair Essas mídias Que fazem Dramaturgias Sexualistas É Doutrinam a cabeça De muita gente E as pessoas Ficam com que Robotizadas Fazem tudo Aquilo Até Sem mesmo Perceber Muitas vezes Livra Senhor Meus irmãos Que estão Dependentes Assim nós Os pedimos Senhor Escutai Nossa prece E dai-nos A sobriedade Bem Demos a certeza De que Deus Ouve o nosso clamor Em sua misericórdia infinita Ele acolhe E atende As nossas orações Vamos continuar a reunião Então Nos preparando Para o momento Da partilha O momento da partilha Presencial Então aqui Eu não vou fazer Mas vou passar aqui As premissas Então O coordenador Geral da reunião Do grupo de alta ajuda Da pastoral da sobriedade Ele apresenta Os coordenadores Dos grupos de partilha Que conduzirão Os participantes Ao local da reunião Onde será refletido Sobre o passo Reparar Dentro do programa De vida nova Baseado na palavra Que hoje ouvimos Para você Reparar É resgatar A dignidade O coordenador Do grupo Se apresenta Segue a ficha Do passo E informa Que todos Têm vez e voz Os demais vão ouvir É necessário Manter a disciplina E o sigilo Dentro da pastoral Tudo fica Dentro da pastoral Cada um Vai dizer o seu nome Por que de estar presente E responder ao questionamento Do dia Para você Para você Reparar E resgatar A dignidade No fim da partilha Todos voltam Para a reunião Geral É importante Recebermos Aqueles que estão Voltando Com o cântico Você que é o coordenador Da reunião Do grupo de autoajuda Veja um cântico Ideal Um cântico Da igreja católica Para ser entoado Eu vou cantar A ave maria Cuja melodia Do padre Pelágio Ave maria Cheia Cheia De graça O senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Sobriedade E paz Só por hoje Graças a Deus Cumprimentem-se Sobriedade E paz Só por hoje Graças a Deus Olha Lembramos que a experiência De vida de cada um Pode servir para outras pessoas Participantes da reunião Conquistarem a sobriedade É Então O coordenador geral Pode abrir um espaço Para um testemunho Para um depoimento Sinta-se a vontade De dar esse passo Você que está há muito tempo Sóbrio No auto equilíbrio No auto domínio Você que está Continente Sinta-se a vontade Sinta-se a vontade De falar De mostrar Sua experiência De vida Aquilo que você traz No coração Pode ser remédio Para ajudar Um irmão Que está ao seu lado Apresente-se Fale de você De como foi para você Admitir Começando Na pastoral da sobriedade Reparar Como é o passo Que estamos vivenciando Como foi para você Estar sempre aí presente Na pastoral da sobriedade Fazendo esse trabalho Maravilhoso Que Deus Recompensará Certamente Bem Hoje Vivenciamos O sétimo passo Do programa de vida nova Reparar Sétimo passo Dessa nossa Caminhada Vamos rezar agora A oração da sobriedade Que é um resumo Daquela oração inicial Do programa de vida nova Senhor Admito minha dependência Sei que minha libertação Não será imediata Dependerá Da minha perseverança Na vivência Do programa de vida nova Confio em ti Entrego minha vida Em tuas mãos Arrependido Confesso os meus pecados Para renascer No teu espírito Sendo uma criatura nova Quero reparar Os males que causei Professar a fé Orar e vigiar Para não cair em tentação Servir gratuitamente Para fazer dos excluídos Os preferidos Celebrar a Eucaristia Com os irmãos Por uma vida plena Sem males E sem drogas Festejar cada dia De sobriedade Só por hoje Graças a Deus Amém Piedade redentora de Cristo Dai-nos a sobriedade Dai-nos a sobriedade Piedade redentora de Cristo Piedade redentora de Cristo Dai-nos a sobriedade Rezemos agora Rezemos agora o Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Temos uma oração Muito solicitada Nos grupos de autoajuda A oração de São Bento Vamos rezá-la A cruz sagrada De Cristo Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Bebe tu mesmo do teu veneno Rogai por nós Bem-aventurado São Bento Para que sejamos dignos das promessas de Cristo A cruz sagrada de Cristo Seja minha luz É um pequeno exorcismo Espantando o maligno de nossa vida O Deus da vida Que se revela na pessoa de Jesus Cristo Nos encha do seu Espírito Nos renove na alegria do seu amor E nos mantém em sobriedade Agora e sempre Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Acesse Arroba Paulo Roberto Maciel 6 barra Você vai ao Instagram Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7 9 19 Youtube Blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook .com Barra Paulo Maciel Da rádio Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus El Shaddai Também do hebraico Significa Deus onipotente Deus todo poderoso Ele proverá aquilo que você deseja O professor e escritor De mais de 100 livros Da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino Em seu canal no Youtube Onde responde as dúvidas Dos cristãos Diz que Deus pode nos dar Uma dessas três respostas Quando pedimos algo Sim Não Ou espere A que for melhor Ele nos dará Pois afinal de contas É o nosso divino Pai eterno E agora eu clamo Maranatá Como dizemos nós católicos Ou maranatá Como dizem nossos irmãos separados Os evangélicos Ou protestantes Não importa A pronúncia O significado é o mesmo Será o juízo final Esteja preparado Para o juízo final Meu irmão Minha irmã Arrependa-se De seus pecados Seja batizado E creia que Jesus é Deus O Deus humanado Que morreu na cruz Por nós Ressuscitou E está à direita Do divino Pai eterno Como nosso sumo sacerdote eterno Perdão Senhor Pelos meus pecados Passados Presentes Futuros Físicos Espirituais Pecados do pensamento Palavras Atos Omissões E me dê a vida eterna Meu Jesus Eu quero a vida eterna Convosco